My friends, no vídeo de hoje iremos trazer a análise rápida do Seleção EsporteV nesse período olímpico sobre o momento do Bahia, o jogo contra o Botafogo, o duelo na Copa do Brasil e mais, e também iremos falar sobre Ricardo Matias, jovem promessa da base do Inter, mais uma jovem promessa da base do Inter, na mira do Grupo City, iremos trazer aqui a informação relatada pelo Lucas Collar, um dos principais setoristas de Inter, falando sobre esse interesse do Grupo City, e também do Eagle Football, que tem o Botafogo, o Eagle Football de John Texto, iremos trazer à tona esse debate e essas informações para você, torcedor Tricolor, ficar muitíssimo bem informado. Vamos que vamos para mais conteúdo aqui no canal. Fala nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três contatos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Sem muita demora, vou colocar na tela aqui, mais um recorte do Seleção Esporte TV, do Seleção Esporte TV de hoje, que falou um pouco sobre esse jogo do Bahia, diante da equipe do Botafogo, pela Copa do Brasil. Está na sua tela, bora lá. Seleção de volta, e agora sim, Copa do Brasil aqui no nosso programa. Vamos falar dos dois confrontos que aconteceram ontem, abrindo as disputas de oitavas de final da competição, começando com o empate, que ficou talvez com um gostinho amargo para o Botafogo, porque são três jogos já sem vencer, duas partidas no Nilton Santos, tem um empate contra o São Paulo também fora de casa, dois jogos pelo Brasileirão, e agora esse da Copa do Brasil. Mas o Bahia também não ganha, hein? Chegar lá também, se o Bahia, sem o Bahia ganhar, alguém vai ter que se classificar. O Botafogo começou com tudo. Foi, oito minutos do gol do Carlos Alberto. Os dez primeiros minutos de... Sete minutos do primeiro tempo que saiu o gol do Carlos Alberto. A intensidade total do Botafogo, a partir daí, o gol acorda, o Bahia se acerta, começa a trocar mais... Um jogo bom, né? Um jogo muito bom. Bem movimentado. No primeiro tempo teve 16 finalizações, só seis faltas, todo mundo tentando jogar. Foi um ótimo espetáculo no Nilton Santos. Um jogo em que o Carlos Alberto ressurge, né? Sim, que ele voltou de empréstimo, né? E até uma surpresa na escalação. O Tiquinho ser culpado. Tiquinho no banco, verdade. Também não entrou o Tietê, como a gente previa, no meio campo. Então foi uma escalação diferente. Jogou com o Igor e o Carlos Alberto foi surpresa. E esse é o gol nos acréscimos. Um minuto de acréscimo, tá? Só tem o primeiro tempo. E o Bahia... Foi no primeiro minuto o gol, né? Que o Bahia empatou. Primeiro minuto de acréscimo do primeiro tempo. O Botafogo marcava com perseguições individuais, encaixos individuais. Teve muita dificuldade para defender, sobretudo, seu lado esquerdo da defesa. Por ali, o Santiago Arias quase fez um gol na defesa. Ótima defesa do goleiro do Botafogo. E no lance seguinte, ele fez um cruzamento para o Cauli. Aliás, o Bahia explorou esse lado esquerdo do Botafogo. É um lugar onde o Bahia consegue desenvolver um bom jogo. E o Botafogo tem uma dificuldade. O Rogério Senne falou isso. Gostamos de jogar aqui. O gramado é bom, nos favorece, favorece o nosso meio campo. No segundo tempo, o Botafogo entendeu melhor a maneira de marcar o Bahia. O Botafogo foi o melhor no segundo tempo. Talvez pudesse ter saído com uma vitória ontem no Newton. Não é um grande resultado, mas está aberto o Botafogo. Exagerada a vaia da torcida, né? Ah, sim. Mas também... É acúmulo, né? Gente, mas acúmulo. O time está ali brigando na liderança. Mas aí também somos nós aqui, sentados no ar-condicionado, né? A arquibancada é indomável, né? É, não. Mas a gente tem que lembrar... É a indomável e a soberana. Tudo que o Botafogo tiver de deslize nessa temporada, vai remeter ao ano passado. É. Bom, agora a gente tem que falar rapidinho do outro jogo, que foi bem mais tranquilo. São Paulo jogando em casa, com toda a força da sua torcida no... Tá aí, rapaziada. Aí já não nos interessa muito, né? É um relato rápido sobre esse jogo entre Bahia e Botafogo, justamente por conta das Olimpíadas. Vamos falar agora sobre o Ricardo Matias, que é o meu promesso da base do Internacional. O Lucas Collar trouxe informações sobre ele e o interesse do Grupo City, consequentemente, no Bahia. Quero tratar aqui também, gente, de uma informação que pra mim é uma bomba. É uma situação delicada. Informação do Portal UOL é de que Ricardo Matias, principal ativo aí do Inter, junto do Gabriel Carvalho, jogador de 18 anos, pode deixar o Inter sem estrear pelo plantel profissional. Ele tem contrato até a metade de 2025 com o clube, ou seja, há cerca de mais um ano de contrato. E, a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o Inter sem custos. Dois grupos de clubes estrangeiros que operam aqui no Brasil estão interessados. O Grupo City, que tem o Bahia, e a Eagle Holding, que tem o Botafogo. Estão interessados em levar esse jogador. Lembrando, o Grupo City tem outras equipes, como o Girona, o Montevideo Torque, o Bolívar. A Eagle Holding tem o Lyon da França. Tem outras equipes, o Crystal Palace da Inglaterra também, que poderiam ser atrativos pro Ricardo Matias. A multa recisória hoje desse jogador para o exterior é de 40 milhões de euros, 244 milhões de reais, e aqui no Brasil são duas mil vezes o salário médio do atleta. Uma oferta oficial pode chegar nos próximos dias para o Ricardo Matias via internacional, já que o contrato está acabando, e esta é a última janela que ele poderia ser negociado sem a possibilidade de assinar um pré-contrato. Então, o Inter pode decidir, se tenta convencer o Ricardo a renovar, ou se aceita uma oferta desses dois grupos para negociar o jogador. Em 2024, ele tem, pelo celeiro de Asis, 13 jogos e 5 gols. Lembrando que ele é um jogador de 18 anos, que vem jogando no Sub-20. Ele, inclusive, jogou a Copinha São Paulo deste ano e teve um protagonismo. Em 2023, foram 28 jogos e 18 gols. A gente sabe, né? O Ricardo Matias tem um hype muito grande. A galera pede muito para que ele seja relacionado. Ele foi relacionado uma vez pelo técnico Eduardo Cudê na semifinal do Campeonato Gaúcho, quando o Valência teve uma lesão, o Alário também. O Ricardo Matias foi chamado, ficou no banco, não ingressou. Foi chamado para ir tu durante um período de treino, em especial, né? Quando o Valência e o Borré foram para as suas respectivas seleções. Mas, né? Ele teve um pequeno atraso em voo, perdeu um voo. Então, ficou meio marcado, mas agora é uma troca de comissão técnica. E a gente está vendo que o Roger, ao menos, está oportunizando alguns jogadores. Eu acompanhei o primeiro treino do Roger, onde ele subiu dois garotos. Ele subiu o Pio, que é atacante, e o Esley, que é zagueiro. Então, ele levou o Luiz Otávio para o jogo contra o Bahia. O Iago Noal também. Então, os jogadores estão sendo observados. Se vão ser utilizados, bom, aí são outros 500. No jogo contra o Bahia, entrou o Luca Drummond, entrou o Matheus Dias. O Roger tem este perfil de dar oportunidade para jovens da base. O Ricardo Matias está nessa pendência. Fica, não fica? O que você faria? Negociaria para colocar uns pila no bolso? Ou apostaria tudo numa renovação de contrato? Eu acho que esse jogador tem muito potencial. O Inter tem que fazer todo o esforço para segurá-lo aqui no estádio Beira Rio. Vamos lá. Das duas, uma. Primeira situação que eu tenho que chamar a atenção. O Grupo City ama aproveitar a oportunidade de mercado. Jogador que pode assinar pré-contrato daqui a seis meses. Teve isso com o Juba. Teve isso com o Iago Borducci de pré-contrato mesmo. Teve essa situação de Lúcio Rodrigues, que o Bahia estava ali sonando, até que chegou um momento que foi para cima. Teve o caso de Arias, que veio como um agente livre. E todos os jogadores aí que vêm para o Bahia ou vieram para o Bahia para poder se destacar, contribuir, agregar em um nível técnico elevado, sendo cobiçado por outras equipes. Então, o Grupo City, ou Bahia, ama aproveitar uma oportunidade de mercado. E o outro ponto que precisa ser destacado é que o fato do atleta ser valorizado, ter um hype, ser pedido pela torcida, e hoje está com pouco tempo de contrato, daqui a seis meses ele pode assinar esse pré-contrato, pode ter motivado aí o grupo de empresários e tudo mais, a colocar o nome do Bahia, do Grupo City, da Eagle Football, do Botafogo, dessa galera num bolo justamente para poder pressionar o Internacional e viabilizar um acordo para a renovação. Vamos aguardar para ver o dobramento da história. É um cara dentro do perfil do grupo, o Ricardo Matias, 18 anos, tem bons números ali, de ataque, de gol e tudo mais. Eu não acho que seria nenhum absurdo não. Agora, obviamente, que não vai dar para pagar 40 milhões de euros pela multa do atleta, né? Seria um acordo ali para poder o Internacional perder de graça o jogador. Vamos aguardar o desobramento da história. Qualquer novidade você vai ver aqui no canal. Valeu! Tamo junto, gente. Deixe seu like, se inscreve, ative o sino, compartilhe. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?